Meio dia e seis, agora você vai conhecer a história de superação do Carlos. O Carlos é porteiro e mora em bom despacho. Quando ele era criança, ele perdeu as pernas após um acidente. Agora, ele está precisando de ajuda para comprar novas próteses. Vamos ver? Ele não conhece limites. Carlos tem 31 anos e mostra que tem disposição de sobra, seja na musculação ou na dança, mesmo com as dificuldades. Quando tinha apenas quatro anos de idade, perdeu as duas pernas, depois de ser atropelado por um ônibus. O motorista assustou comigo por ter aparecido de repente na frente dele, mas quando ele foi notar que me atropelou, eu já estava debaixo da roda traseira. Aí quando ele freou, a roda travou na minha perna, vendo a esmagada. Carlos conta que durante a infância e a adolescência, usou próteses fornecidas pela prefeitura, mas não se adaptou e sentia muitas dores. Quando tinha 21 anos de idade, a situação mudou com a ajuda de uma amiga que se sensibilizou com a situação. Fizemos uma rifa, custamos a vender, mas conseguimos uma prótese mais adaptável para mim. Que é uma prótese de vedação, com silicone, pé de titânio, muito leve, ótimo. Essa prótese me adaptei super bem. Com ela que eu fui me aprendendo mais, tipo, consegui um emprego melhor. Estas fotos mostram que com as próteses, Carlos ganhou qualidade de vida e conseguiu a tão sonhada liberdade. Mas no ano passado, um susto. Vim a levar uma queda e, por motivo da minha prótese, ter quebrado um parafuso central, que fica localizado no meio do pé. Então eu não estou conseguindo andar com ela mais. Aí levei ela para fazer uma avaliação, um ortopedista, uma clínica especialista em próteses. E o médico me disse que ela não tem conserto. Este orçamento mostra o valor das próteses novas. Mais de 26 mil reais. Sem ter como pagar, Carlos organizou uma vaquinha online e espera conseguir ajuda. Nesse momento eu não sei mais o que fazer. Estou procurando o governo para ajudar, mas você sabe como o governo é enrolado para chegar nesse ponto de ajudar. Até eles me ajudarem eu já morri de fome aqui e pronto. Então estou caçando meus meios. Então venho a vocês pedindo uma força, uma ajuda. É, e mesmo porque ele precisa, ele tem uma outra, ele tem uma vida, ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem as coisas dele. Mas é um exemplo de superação acima de tudo. Para a gente que às vezes está aí reclamando de como nós estamos vivendo, você está vendo o Carlos aí, um jovem, perdeu as pernas ainda, muito novo e mesmo assim não abaixou a cabeça. E faz tudo, faz tudo. E esse material que geralmente são feitas as próteses, esse material é caro, é muito caro. E por isso esse preço. Talvez se fizer uma pesquisa possa até conseguir alguma com preço melhor, mas tem aquela questão. Imagina, você usando diariamente muito, tem essa questão do desgaste, enfim, se não for um material de qualidade realmente não dura nada. Mas se você quiser ajudar o Carlos de alguma forma, você pode entrar em contato pelo telefone, você de bom espaço, você de toda a região, 3799-85-2834. 3799-85-2834. Ou se você quiser doar também pelo site, pela Vaquinha Online, você vai procurar na internet, Ajuda para Carlos Antônio ter uma nova prótese. Digita essa frase. Ajuda para Carlos Antônio ter uma nova prótese. Ou então, entre em contato com ele, talvez ele tenha um PIX, facilita muito a sua doação hoje, porque às vezes a gente faz uma campanha aqui, divulga uma conta e tem um limite lá de algumas contas para receber doação. As pessoas não conseguem fazer pelo PIX, consegue fazer também com mais facilidade. É só você entrar em contato pelo telefone. Carlos, Deus o abençoe, viu? Obrigado por dividir conosco essa história de superação e que você consiga comprar essa prótese e que em breve nós possamos falar aqui, porque eu tenho certeza que a população de bom espaço em toda a região, que conheceu um pouco mais a sua história, vai ajudá-lo e em breve a gente volta a se falar. Que Deus abençoe.